Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar Teatro de Mistério Teatro de Mistério Teatro de Mistério É aquilo no meio da estrada. Parece uma cruz de madeira. A charretta não pode passar. Ai, 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 logo aqui em frente ao muro do cemitério. É uma cruz. Precisa arredá-la do caminho. Não toque essa cruz. Quem, quem, quem é que tá falando? Fica onde está. Se fizer um gesto, morrerá. Nós somos os mortos que voltaram. Meu Deus, o que é aquilo? Alguém, alguma coisa tá saindo do cemitério. Vem pra cá. É um fantasma. A cabeça, a cabeça dele é uma caveira. Nós somos os mortos que voltarão. Não se aproxime, fantasma. Ei, o que é que está fazendo na minha charrete? Queremos apenas a sua mala. Tire o relógio do pulso. E jogue-o aos pés da caçã. A carteira também. Tudo o que tiver de valor. Não. É um assalto. Eu ando ao bom. Ei, o que é que vai fazer com essa força? Não, não. Não me mate. Eu dou o relógio. Eu lhe dou o dinheiro. Eu lhe dou tudo que tenho. O teatro de mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soberal, Os Mortos que Voltaram. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Com licença, doutor delegado. Meu nome é Herbert. Eu sou cacheiro viajante. É a primeira vez que venho à Vila do Pintado e fui assaltado na estrada. Em frente ao cemitério? Sim, senhor. Mas como é que sabe que foi feito o cemitério? Não é a primeira vez que isso acontece. Vou registrar a sua queixa e faremos as diligências necessárias. Outros viajantes já foram assaltados no caminho de Uberaba. Foi uma caveira, não foi? Sim, senhor. Um homem vestido de preto, com a foice na mão. E saiu do cemitério. Saiu, sim, senhor. Havia uma cruz na estrada, tapando o caminho. Eu vinha de charrete e tive que parar. Foi aí que ele apareceu. O senhor não ouviu nenhuma voz? Eu escutei uma voz esquisita que vinha do lado do cemitério. Disse que eles eram os mortos que voltaram. Vamos fazer as diligências de costume. Mas não garanto que os ladrões apareçam. O seu já é o sexto assalto, seu Herbert. Antes do senhor, outros cinco viajantes já foram roubados no mesmo lugar. Quanto eles lhe roubaram? Bom, apenas 600 cruzeiros que eu trazia na carteira. Felizmente, o dinheiro graúdo eles não viram. Escondi as notas dentro da almofada da charrete. Escafei com 50 mil cruzeiros. É, o senhor até que teve sorte. As outras vítimas foram completamente depenadas por esses fantasmas. Bem, no momento eu fiquei apavorado. Mas agora eu tenho certeza de que são homens de carne e osso. São dois assaltantes, pelo menos. Enquanto um se veste de caveira, o outro fica escondido dando ordens. Vamos fazer o possível para descobrir os ladrões, senhor Herbert. Mas é difícil, né? Eles não deixam rastos. Se nós formos agora no cemitério não encontraremos nada. Foi assim das outras vezes. Ah, quer dizer que eu vou ficar sem a minha mala, sem o meu relógio. Bom, até agora não apareceu nada que foi roubado. E não tenho nenhuma pista dos fantasmas. Ah, muito bem. Está bem. Eu sei o que eu vou fazer. Vou comprar um revólver. E na volta para o Beraba, se os bandidos aparecerem, está muito bem, seu delegado. Eu saberei o que fazer. me vejo. A CIDADE NO BRASIL vez estou prevenido. Aí vem a cadeira. Dimentinho como da outra vez. Não se mexa, Ebert. Eu sei que você está armada, mas aconselho a jogar o revólver no chão. Nós somos os mortos que voltaram. E sempre sabemos de tudo. Não tente resistir. Isso é o que veremos. Errei. A cadeira está fugindo. Quem está atirando? Onde está você, maldito? Onde está você? Socorro! Eu estou ferido. Eles me mataram. Socorro! Pode ir, companheiro. Tome-lhe o revólver. E desta vez não se esqueça do dinheiro escondido na almofada da charrete. Seu delegado. Desta vez o caso é mais grave. Mataram aquele cacheiro viajante na estrada de Uberaba. O que está dizendo, Agrippino? Sim, senhor. Encontraram ele morto com o pescoço cortado e duas balas de rifle nas costas. Eu estou chegando do local. O senhor não estava em casa. Eu fui lá e fiz as primeiras investigações. Mas não há sinais dos assassinos. O morto é aquele cacheiro viajante de Uberaba que tinha cinquenta mil cruzeiros na almofada da charrete. O seu Ebert, na minha opinião, tentou resistir aos assaltantes e foi liquidado. Um lhe deu os tiros e o outro depois lhe cortou o pescoço. Se não agarrarmos os assaltantes, também não será fácil agarrar os assassinos. São os mortos que voltaram. O pessoal da vila não vai nos dar sossego enquanto não descobrirmos os culpados. Os criminosos devem ser dois. Enquanto um se veste de caveira, o outro toma conta da estrada armada de rifle. Mas quem são eles? Não sei. E nunca saberemos por nossos próprios meios. O senhor está pensando com o Departamento de Polícia Judiciária, não é? Sim, Agrippino. Vou telegrafar o Departamento de Polícia Judiciária do Rio de Janeiro e pedir o auxílio de um detetive especializado. Este é um caso para o inspetor Santos. Qual é o caso? O senhor ajudante não foi muito claro. O caso, inspetor, é que os roubos se transformaram em assassinatos. Já houve seis vítimas. Entre elas, lavradores que voltavam de Uberaba com o dinheiro das colhetas. Não há nenhuma pista dos assaltantes? Nada, inspetor, nada. Sabemos apenas que um dos bandidos nunca aparece e o outro é uma caveira. Isto é, anda fantasiado de caveira e sai do cemitério. Aliás, eles escolheram o cemitério para cenário dos assaltos, não só para impressionar as vítimas, como também porque o local é completamente deserto. E ontem a coisa se complicou, não é? Houve um homicídio. Pois é. Um cachêro viajante chamado Herbert, que já tinha sido assaltado na sexta-feira ao vir para pintado, comprou um revólver e andou dizendo a todo mundo na vila que ia se vingar dos assaltantes. Disse também que levaria os cinquenta mil cruzeiros escondidos na almofada da charete. Resultado, ontem, quando voltava para Uberá, foi assassinado com dois tiros de rifle e decapitado. Decapitado? Sim, senhor. Depois de morto, cortaram-lhe o pescoço com uma lâmina afiada. Provavelmente uma foice. A foice da morte. Havia uma grande mancha de sangue coagulada na estrada, cheia de bols de ar. E quais foram as cinco vítimas anteriores do ladrão? Apenas três são residentes em pintado. As outras duas eram lavradores que já voltavam para Uberaba, conformados com prejuízo. O senhor quer interrogar as três vítimas que moram na vila? Uma é um sitiante chamado Carvalho. A outra é um empregado de banco. E a terceira é o velho Zanoni. Lembro-me até que Zanoni apanhou uma surra do fantasma e apareceu todo cortado de chicote. Muito bem, senhor delegado. Eu vou falar com eles. Depois, então, visitaremos o local do crime. Era perto das onze horas da noite e eu vinha de Uberaba com o dinheiro das coletas. Eu sempre deposito o dinheiro do banco aqui na vila. Quando eu ia passando a cavalo pela frente do cemitério, aquela caveira apareceu no meio da estrada. O cavalo empinou e eu caí. E então eu ouvi uma voz misteriosa dizendo para eu entregar o dinheiro à caveira. O senhor obedeceu sem discutir. Não, senhor Carvalho? Eu entreguei o dinheiro chorando. E eles me deixaram em paz. Eu fiquei com medo da nada fosse que o caveira trazia. Como era essa caveira? Bom, ele era um homem alto, vestido de preto e com cara de caveira. Na escuridão da estrada a gente só via a caveira e o brilho da foice. Não era brincadeira não, senhor. O cavalo fugiu e eu tive que voltar a pé para a vila. Reparou de onde saiu o homem de preto? Eu venho do cemitério. Eu tenho a certeza de que a caveira saiu de uma sepultura. Eu chamo-me Alfredo. Eu sou funcionário do banco. Às vezes sou eu quem carrega o dinheiro do banco entre a vila de Uberaba. Ando sempre armado, mas... Naquela noite não tive jeito de apanhar a espingarda. Conte-me como foi que os bandidos o assaltaram. Eu via na charrete com 500 mil cruzeiros numa sacola quando ao passar em frente ao cemitério vi uma grande cruz de madeira no meio da estrada obstruindo o caminho. Saltei e quando ia arredar o obstáculo ouvi uma voz esquisita me ordenando que erguesse os braços. Corri para a charrete para a panela espingarda mas um homem vestido de preto armado com uma foice apareceu no meio do caminho e me ameaçou. Assim mesmo eu estava decidido a resistir quando ouvi um tiro e meu chapéu voou longe. Eu posso até lhe mostrar o buraco da bala no chapéu. Diante daquilo sem saber de onde vinham os tiros eu não podia fazer mais nada. Os bandidos levaram todo o dinheiro? Sim senhor, o homem de preto com a cara de caveira levou a sacola sem pronunciar uma palavra. Depois disso você não procurou descobrir nada que... Não, na manhã seguinte eu andei examinando a estrada e o cemitério mas não encontrei sinais dos assaltantes. A caveira e o homem da voz misteriosa tinham sumido sem deixar rastros. E a cruz de madeira estava de novo no seu lugar perto da entrada do cemitério. Pode-me fazer uma descrição do homem de preto? Ele era um homem forte, alto, com as costas um pouco curvadas e tinha aquela máscara de caveira no rosto. Sim, sim, eu sei. Era apenas uma máscara ou uma cabeça inteira? Não, era uma cabeça inteira de papelão que ele cobria tudo, do pescoço para cima e do pescoço para baixo, como disse estava vestido de preto uma espécie de malha colada ao corpo. Eu não sei quem ele é mas não deve ser gente da vila, não. Por que pensa assim? Porque eu conheço todo mundo empintado e sei que entre nós não existe ladrões e muito menos assassinos. É sim, senhor espetor, eu sou velho da noite e todo mundo me conhece aí na vila. Eu não compreendo por que é que foi que a caveira me assaltou. Eu nunca tenho dinheiro, senhor. Você não é lavrador, senhor Noninho? Não, senhor, não sou lavrador, senhor. Eu vivo de biscate e todo o meu mal é a porcaria da bebida. Mas um dia eu largo. Eu não sei por que que me fizeram aqui, senhor espetor. Olha, e quase me matavam. Conte-se como foi a história. Bom, senhor espetor, eu sempre vou alberar para pé porque é mais econômico, não é? Eu levo algumas horas de viagem mas como eu não tenho prazer. E foi assim naquela noite. Quando eu ia passando em frente do cemitério ouvi uma voz do além que me mandou parar. Parei. Olhei. Volta. Não vi ninguém, ninguém. E foi quando apareceu o fantasma. Um homem vestido de preto com cabeça de caveira. Isso mesmo, doutor. vestido de preto com cabeça de caveira. Aí eu... Eu caí de joelho e comecei a rezar. Foi quando a caveira me deu um golpe com o cabo da foice. Saiu o sangue, espetor. Eu vi tudo vermelho. Vermelho. Aí a voz do além mandou que eu entregasse o dinheiro e eu entreguei. O que eu podia fazer? Não podia fazer nada. Eu estava muito machucado. Você deve ter visto bem o seu agressor. Como era ele? Não, não, não. Ele não era deste mundo, não, espetor. Era um fantasma, transparente. Baixo e forte. Com os braços tão compridos que as mãos quase que tocavam no chão. É. Eu tinha uma força comprida que brilhava o luar. Felizmente, só me levaram dos eixos cruzeiros. Porque era tudo que eu tinha no bolso. Acham o meu relógio também, doutor. Eu vou estudoar. Eu vou estudoar. Foi ali na beira da estrada que apareceu o cadáver do cacheiro que é a gente. Eu estou vendo, doutor Maurício. Foi sempre aqui, não? Sempre aqui, pouco mais ou menos. Aquele é o muro do cemitério. Parece que a caveira o atravessa como se ele fosse feito de manteiga. E ali está a cruz de madeira que os assaltantes arrastaram para o meio da estrada. É. Realmente seriam precisos dois homens para carregar uma cruz tão pesada. Portão do cemitério fica perto. Talvez o fantasma não atravesse propriamente a parede. Como o senhor vê, não há a menor pista. Tudo deserto. Nem sequer pegados na terra. Muita gente anda por aqui e muitos bois também. O ângulo das balas de rifle no corpo do cacheiro viajante dá a entender que ele foi ferido de cima para baixo. Delegado, que tubo é aquele que aparece por cima do muro do cemitério? É um jazigo antigo, inspetor. Todo feito de mármore. Pertence à família Santiago que já não mora mais em Pintado. O senhor quer ir ver de perto? Eu preveni o zerador do cemitério e ele vai nos abrir o portão. Vem. Sim, o túmulo é bastante alto e é possível que um homem ágil subindo pela cruz de mármore e... Ah, aqui está o que eu procurava. Um cartucho de rifle. Como foi que nós não vimos isso antes? Estava meio escondido pelas folhas secas. Ah, sim. Foi por isso que o atirador também não viu. Podemos, pois, partir do princípio de que o homem armado de rifle estava aqui no alto deste chazigo de onde vigiava toda a estrada em Friseu-Cemitério. Sua arma é um rifle de calibre 22 bastante comum nestas paragens. Ele carregou todos os cartuchos usados mas não encontrou este. Supõe que tenha disparado mais de dois tiros errando os outros. Mas por que ele se preocupou em levar os cartuchos usados? Certamente porque teve receio que o senhor descobrisse a arma. Isso quer dizer que o senhor e aquele rapaz do banco estão errados, doutor Maurício. Os assaltantes devem ser residentes nesta vila. Quem sabe? Talvez até morem aqui por perto. Sim. Interessante. Aqui na areia também estou vendo uns sinais muito curiosos. O senhor acha que... Sim, pode ser. Mas eu não suspeito de ninguém, inspetor. São todos lavradores, honestos, trabalhadores. Agora que o senhor falou, estou pensando na fazenda do coronel Luiz Fernando. Quem é o coronel Luiz Fernando? Boa pessoa, embora um pouco nervoso. O curioso é que o coronel sempre passa por aqui a cavalo quando vai ao beiraba e nunca foi assaltado. Isso é interessante, senhor delegado. trabalham muitos colonos na fazenda dele? Ah, para mais de vinte. O administrador é irmão dele, Luiz Carlos, o cunhado de Palito. O coronel também é chamado de gordo, mas todo mundo respeita. É pai de Jane, uma mocinha que gosta de Alfredo. O senhor conhece o Alfredo, aquele funcionário do banco que também foi assaltado. mas o coronel não quer que a filha se case com o rapaz. Bom, já é tarde, mas amanhã de manhã eu vou fazer uma visita ao coronel. Ah, seu patife, o que é que você está fazendo das minhas terras? Já não avisei que não quero que você se aproxime de Jane. Ah, desculpa, coronel. Eu vim entregar uma promissora a seu irmão. Ora, manda-se pelo correio. Já disse que não quero você por aqui. A Jane ainda está estudando e quando se casar será com o fazendeiro rico. O que interessa neste mundo é o dinheiro. Eu sei, eu, eu, é o negócio seguinte, eu já ia saindo das suas terras. Eu estou vendo. Eu sei que não sou rico, mas sua filha gosta de mim e eu gosto dela. Portanto... Ora, calha a boca antes que eu lhe lenha a cara e o chicote. Vamos, fora daqui, fora, fora. Coronel Luiz Fernando? Sim, sou eu mesmo. Quem é o senhor que deseja? Sou o inspetor Santos da polícia judiciária do Rio de Janeiro. Estou investigando o crime do cemitério a pedido do delegado Maurício. Ah, sim, sim. Ouvi dizer que mataram um caixeiro na estrada de Uberaba. Deve ter sido da proeza do Caveira, não? A polícia não pode com esses bandidos. Mas comigo eles não se metem, não. Porque no dia em que aparecesse um fantasma na minha frente, eu lanhava de chicote. Ah, desculpe, senhor Torento, tem a bondade, eu sempre perdoei. O senhor me viu expulsar o indesejável da fazenda, mas eu não quero que pense horrores de mim. Eu também sei ser hospitaleiro. Seu bondade, venha. Venha tomar um café na casa aqui. Olha, esta é a minha esposa Marley. Não respare, inspetor. A Marley é muito tímida. Muito prazer, inspetor. Prazer. Aqui está o café. Obrigado, minha senhora. Pois é isso, coronel. Como a sua fazenda fica perto do cemitério, eu pensei que o senhor talvez pudesse me fornecer alguma pista dos salteadores. Nada, 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 nada. Não sei de nada. E não suspeito de nenhum dos meus colonos. Entre nós não há ladrões de estradas como nos velhos tempos. E a senhora, dona Marley? Eu? Sim? Não, eu nada sei, inspetor. Deus me livre de saber alguma coisa. Ah, Marley não sai da casa grande. Talvez algum trabalhador da fazenda... Bom, se quer descobrir os bandidos, procure-os fora de pintado e das fazendas dos arredores. Nós não somos criminosos. E quanto aos meus colonos, o meu irmão Luiz Carlos responde por eles. Luiz Carlos é o administrador da fazenda e conhece todos os colonos como se fossem da sua família. na verdade, Palito? Ah, você me juro atrás da porta, mano? É que eu estava chegando... Eu vi a sua sombra. Você é um imbecil. Imbecil redondo, viu? O inspetor pode até pensar que você estava nos espionando. Sua atitude é comprometedora, rapaz. Desculpe, mãe, mas eu estava chegando nesse momento. Ih, é o Tinhoso. Cala a boca, cachorro. O cachorro não respeita ninguém. Que coisa. Tinhoso é meu único amigo. Eu estou vendo. Prefiro os cachorros do que os homens. Sim. Os cachorros são mais fiéis. Sim. Silêncio, Tinhoso. Sim. Senhor Luiz Carlos, eu estava dizendo ao seu irmão que... Ouvi tudo, inspetor. Mas meu irmão já lhe deu as respostas. Não sabemos de nada a respeito da caveira. Eu, pelo menos, não sei de coisa alguma. Sempre estive em Uberaba nas noites dos assaltos. Sim, eu imagino. Nesse caso, perdi meu tempo. Mas de qualquer forma, muito obrigado, coronel. Muito obrigado, senhora Marli. Eu vou voltar para a vila. Encontrou alguma pista, inspetor? Sim, delegado. Encontrei uma ótima pista. Creio que já sei quem é um dos assaltantes. Não, Brink. Suspeita do coronel? Não, não. Suspeita do irmão dele. Luiz Carlos, o Palito. É um homem forte. Está sempre acompanhado por um cachorro. Realmente, o Palito anda sempre com o Tinhoso atrás. Mas, por quê? Porque eu encontrei uns sinais muito curiosos na areia do cemitério, junto ao túmulo em que subiu o assassino. eram os sinais de patas de cachorro, doutor Maurício. E um cachorro do tamanho exato daquele que acompanha o administrador da fazenda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Rádio Nacional está apresentando o Teatro de Mistério. Hoje, em cartaz original de Hélio do Soberal, Os Mortos que Voltaram Essa visita a seu pai em Uberaba vai me atrasar a vida. Será que ele não arranjava melhor a ocasião para ficar doente? Meu pai está muito velho, querido. Talvez não passe desta noite. O coração dele está... Está bem, meu bem. Está bem, Marli. Vamos a Uberaba no jipe, mas voltamos ainda esta noite. Sim. Eu vou aproveitar a viagem para trazer algum dinheiro do banco. Mamãe? Sim. É verdade que o meu avô está passando o banco? Sim, minha filha. Eu e seu pai vamos passar o dia na casa dele. Só voltaremos de noite. Você quer ir também? Gostaria de ir, claro, mas... eu tenho tanta coisa para fazer. Olha, alguém deve ficar tomando conta da casa grande além das empregadas. Vamos só nós dois. Como quiser, Luiz Fernando. Vamos só nós dois. Eu recebi o recado e vim correndo. O coronel e sua mãe foram a Uberaba, né? Sim, eu marquei o encontro aqui porque é perigoso você aparecer na casa grande. Tio Luiz Carlos é tão teimoso como o papai e também usa sempre um chicote. O que é que seu pai foi fazer em Uberaba? Foi visitar meu avô que teve um ataque cardíaco e além disso vai aproveitar para trazer dinheiro do banco. Mas eu não posso viver sempre longe de você. Já nos conhecemos há muitos anos. Não podemos enfrentar papai. Temos que esperar um momento propício para convencê-lo a concordar com o nosso casamento. Seu pai está sempre contra mim. E por quê? Eu nunca lhe fiz nada. Temos que esperar, Alfredo. Papai acabará compreendendo que eu não encontraria melhor partido do que você. Ele quer um genro muito rico mas eu não... Quem sabe? Talvez eu fique rico mais depressa do que ele pensa. Jane você seria capaz de fugir comigo? Podemos ir para Belo Horizonte? Não, Alfredo. Eu não quero dar esse discurso à mamãe. Está bem. Vamos esperar então. Mas nem sei o que é que estamos esperando. o que é que está acontecendo. É, infelizmente o papai está passando melhor. Foi apenas uma ameaça. Que horas são? Que horas? Espera aí. Dez e meia. Espero chegar a fazer antes das onzes. Olha o muro do cemiteiro. O que é que tem? Vamos passar em frente àquele trecho com grades. Espere. Foi. Pare um pouco. Parece-me que vi uma coisa estranha. também estou vendo. É. É aquela filha de sepultura iguais? Sim, sim. A laje da terceira sepultura e está fora do lugar. Veja. Alguém está saindo da copa? Sim. É um homem vestido de preto. Repara, repara. Tem uma máscara de caveira. Não. O que vai fazer com esse rico? É um dos assaltantes, Marie. Parece que desta vez o apanhe. Não, Luiz Fernando. Vamos embora daqui. Alerrei a pantaria. O bandido desapareceu outra vez à sepultura. Olha, está recolocando a laje no lugar. É mesmo. Não, não, não. Vá lá. Pode ser uma armadilha. Vai embora depressa. Vamos avisar o delegado. É, setor. Foi agora há pouco. Minha mulher é testemunha. Eu atirei no bandido, mas errei a pontaria. Depressa. Vamos ver se tem que encontrar. Mas o senhor foi assaltado, coronel. Não, não. Eu não cheguei a ser assaltado. A Marlí viu o homem estendo de dentro de uma sepultura e me avisou. E eu também vi, hein? Afugentei-o com um tiro de rifle e ele tornou a entrar pela terra dela. Vamos, doutor Maurício. Vamos examinar de novo esse cemitério. Por aqui não há novidades, senhor. A estrada está deserta. Foi ali dentro que nós vimos o fantasma. Foi ali, ó. Saindo da terceira sepultura rasa. O senhor é todo, está vendo? Sim. São diversas sepulturas iguais, uma ao lado da outra. O senhor diz que a caveira saiu da terceira laje. Vamos dar umas piadas. Pois não. Repare que essas sepulturas são muito antigas, hein? Cada uma... Cada uma tem uma lousa por cima. Pois eu vi perfeitamente o homem de preto arredar a lousa daquela cova ali. Aparentemente, todas as sepulturas têm as lajes soldadas com cimento. vejamos se há alguma diferença na terceira. Nada. Nada, espetor. Está soldada. Nenhum guindaste levantaria esta pedra. É. São todas iguais, em fila. Quem sabe se o coronel se enganou e o segredo está na segunda sepultura. Não, não. Eu tenho certeza de que era a terceira sepultura da direita para a esquerda. Também não há novidades na segunda sepultura, espetor. Posso jurar que nenhum ser vivo passaria por aqui. Mas então, como foi que o fantasma conseguiu atravessar a pedra da terceira sepultura? Será que, afinal de contas, estão lidando com almas do outro mundo? Perdemos apenas o tempo, seu delegado. Vamos embora daqui. Na minha opinião, esses ladrões têm partes com o demônio. E nem mesmo o departamento de polícia judiciária será capaz de agarrá-los. Você tem razão, Agrippino. Considero-me derrotado. Creio que o melhor que tenho a fazer é voltar para o Rio de Janeiro. Olá, seu espetor. Você lembra-se de mim? Olha aí. Sou o Velho Zanoni. Aquele que levou umas lambadas do cadeira. Mas, o senhor vai voltar para o Rio de Janeiro? Eu desisti de descobrir o mistério do salteador de estrada. Eles são fortes e más para mim. É, espetor. Não deixa a gente aí, por gota desse espantama, não? Olha, espetor. Por que que ao menos o senhor não manda fazer uma reza na encruzilhada? Uma reza. Olha, tinha um pai de santo no quilômetro 23. Escuta aqui. Antes de embarcar, eu queria lhe fazer uma pergunta. Apenas para desencargo de consciência. A tal caveira que o atacou usava chicote? Chicote? Chicote, eu, senhor, usava apenas uma foice. bom, se algum dos bandeiros tinha chicote, só podia ser o outro que ninguém viu. Coronel? O senhor suspeita do coronel Luiz Fernando? Não, meu velho, eu não suspeito de ninguém. E é por isso que eu vou embora. Se tiver sorte, o delegado Maurício decifrará o mistério sozinho. Olha, olha, está chegando três, Pedro. Eu vou levar a sua barra. Eu vou levar. Eu vou levar. Será que o velho Zanoni com a sua mania de falar espalhará o boato pela vida? Aposto como ele saiu correndo da estação para espalhar a notícia da minha retirada. E é isso justamente que eu quero. Assim poderei agir sem que me vigie. E para começar o que pretende fazer? Bom, para começar vamos dar uma busca na casa do administrador da fazenda do coronel. Como lhe disse Luiz Carlos, deve ser um dos assaltantes e temos que encontrar provas disso. não encontrei nada dentro de casa espetor. O senhor encontrou alguma coisa? Hein? O senhor encontrou alguma coisa? Vem a ver com os próprios olhos doutor Maurício. Aqui nesse buraco do muro tapado com uma pedra. Nossa senhora este buraco está cheio de dinheiro. Mas então Luiz Carlos é um dos assaltantes mesmo? Bom, agora já temos provas contra ele. Isto ainda não é uma prova. O irmão do coronel pode dizer que esse dinheiro lhe pertence é produto de economias. É, tem razão espetor. Então voltamos a estaca a zero? Também não. Pelo menos já sabemos de alguma coisa. E agora basta apanhar o ladrão com a boca na botija. A estas horas Luiz Carlos pensa que eu abandonei a luta e voltei para o rio. Isso o tornará menos cauteloso. E se tiver uma oportunidade para outro golpe... O que está planejando espetor? forçá-lo a praticar outro assalto? Sim. Amanhã pelo que soube no banco chega no cobrador de Uberaba com mais de um milhão. Ora o carro dele deve passar em frente ao cemitério por volta das quatro horas da tarde. Quem é que está aí? Sou eu, coronel. Doutor Santos. Mas eu pensei que o senhor tinha voltado para o rio. Meu irmão me disse que o senhor... O que está fazendo aqui, coronel? Ficou um rio na mão, não? Bom, eu resolvi prender eu mesmo os ladrões da estrada. Eu soube na vila que vai passar por aqui um cobrador do banco. E é possível que os ladrões apareçam como das outras vezes. É, teve a mesma ideia do que o coronel. Nesse caso vamos caçar juntos. Ah, o senhor também está armado, é? Ótimo. Então vamos esperar. Já bateram aqui, já bateram as quatro e o automóvel do cobrador não deve tardar. Veja, espetor, a cruz, a cruz lá no meio da estrada. Diapos, eles trabalharam ligeiro. Eu estava tão entretido que nem vi quem carregou aquela cruz por meio da estrada. Pois é. Tanto melhor. Agora vamos esperar pelo assalto. silêncio. Não está ouvindo passos do outro lado? Sim. Parece, parece. Olha, eu vou dar um espinho. não, não, espere. Não quero que ele nos veja. É, e, é um sujeito mascarado, tem uma máscara no rosto e, e, e tem um rife na mão. Cuidado, ele já não viu. Abaixa esta arma, rapaz. Você não tem chance de escapar. Maldição! Vocês não me apanham! E, ele está atirando. Eu tenho que reagir. Não, coronel, não atire. esse homem é ar. Ah, consegui acertar, espetor. Veja, ele caiu, caiu junto de aziva. Que cachorro é o que? Ih, altinhoso, é o cachorro do palito. Sim, coronel, sem saber, o senhor acaba de alvejar seu irmão. Altinhoso, que foi que eu fiz? Deve ter pressa, vamos socorrer. uma bala, uma bala no ombro. Até você, engordo. Até você. Você também. Foi uma fatalidade, buscados. O coronel não sabia que você era um dos assaltantes da estrada. Onde está o seu cúmplice? Eu, eu fazia apenas o que ele me mandava. A ideia era dele. Foi ele. Foi ele vestido de caveiras, espetor. Por dentro da, da, da sepultura. Espetor, o verdadeiro culpado é pai, pai. Desmaiou. Coitado. Está perdendo sangue, mas não morrerá. Vou ver se consigo estancar o sangue. Quem diria? Meu irmão, meu próprio irmão. Bom, mas e o outro? Onde está o cúmplice dele? Precisamos agarrá-lo também. De qualquer maneira, dou a quem doer, será feita justiça. A sepultura. Ele disse que a caveira anda por dentro da sepultura. não, eu estou pensando numa coisa. Há alguns anos, este cemitério era um reduto de contrabandistas. E eu ouvi dizer que havia uma passagem secreta entre o cemitério e o campo do outro lado, milharal. Quem sabe, então... Mas não pode ser na terceira sepultura da fila. Sério. É? Pode ser, sim. É. A caveira foi muito esperta da outra vez. Agora compreendo. A passagem secreta deve se encontrar na quarta sepultura. É, sim. Ah, mas agora eu estou reparando. As sepulturas ali eram seis e agora são sete. Exato. Foi assim que a caveira nos desnorteou da outra vez. Ao perceber que o senhor localizar a sepultura com a passagem secreta, o bandido acrescentou uma lápide no início da fila, criando uma sepultura falsa. Por isso, ao contarmos as lajes, da direita para a esquerda, examinamos a primeira e as segundas sepulturas, julgando que eram a segunda e a terceira. Agora a passagem secreta está debaixo da quarta laje. E encontraram a passagem secreta, espetor? Estava realmente debaixo da quarta laje do cemitério. Mas a caveira não se encontrava lá. Teve tempo bastante para fugir, deixando no local a máscara e a roupa de maria preta. Também encontrei naquele corredor subterrâneo, outrora usado pelos contrabandistas, diversos produtos de antigos roubos. Malas com mercadorias, joias, relógios. Então não há a menor dúvida de que Luiz Carlos é um dos assaltantes. e o outro? O outro deve chegar à delegacia a qualquer momento. Eu pedi aos principais implicados no caso que viessem até aqui para assistir ao desenlace. Quer dizer, inspetor, que o senhor já sabe quem é a caveira? Sim, Agrippino. E vou lhe dizer daqui a pouco. O Alfredo, pode entrar. Não tem a medo de mim, não? É, consenso, coronel. O senhor mandou me chamar? Mandei, sim. Vamos, sente-se. Pois não, obrigado. Eu quero conversar com você antes de ir à delegacia. O inspetor Santos pediu-me que fosse lá, sabe? assistir à prisão do caveira? Ah, sim, eu sei. Eu também recebi um convite semelhante. Alfredo, você aqui? O senhor quer falar comigo, papai? Sim, Jane. Eu quero falar com os dois. Esta tarde eu recebi uma grande lição. Luiz Carlos, meu irmão, é um bandido. Por causa de dinheiro foi capaz de cometer as maiores baixezas. É um dos assaltantes da estrada de Uberaba. Luiz Carlos? É. Eu nunca pensei. Nem sempre os homens sabem procurar fortuna honestamente, meus filhos. E o dinheiro, afinal de contas, não é tudo no mundo. Muitas vezes, por causa de dinheiro, os homens roubam, matam. O que aconteceu com Luiz Carlos é um exemplo. Queria ser rico e invejado. e isso levou ao crime. Nunca mais darei valor aos homens pelo dinheiro que eles possuem, pois esse dinheiro nem sempre tem uma origem nobre. O senhor desistiu de procurar um marido rico para sua filha, não é isso? Sim, Jane. Você é bastante crescida para saber onde está a sua felicidade. Se gosta de Alfredo e acha que ele poderá lhe dar o mínimo de conforto. Oh, Alfredo, querido, papai concordou com o nosso casamento. Mas como eu sou feliz, meu Deus. Como eu sou feliz. Coronel, aonde vai? Eu vou cumprir o meu dever, rapaz. O inspetor Santos chamou minha delegacia e eu não posso faltar. Sente-se, Zanoni. Sente-se também, Coronel. Obrigado. Quero que todos prestem atenção ao que eu vou dizer. Põe as mãos em cima da mesa, Carvalho. Eu não confio em ninguém. Sente-se perto de mim, Jane. E não tire as suas mãos das minhas. Onde está Dona Marley? Estou aqui, inspetor. O senhor precisa de mim também? Eu soube que a senhora foi visitar seu cunhado no hospital. Como está passando ele? Vai ser operado, inspetor. Mas os médicos acham que está fora de perigo. Ah, Marley, foi uma fatalidade. Eu nunca poderia esperar. De qualquer maneira, Coronel, o senhor responderá ao processo. Dona Marley, Luiz Carlos não falou nada? Não, inspetor. Muito bem. Então eu falarei por ele. já sei quem é o homem vestido de preto que usava aquela máscara de caveira. Já sabe, inspetor. E ele está aqui nesta sala? Sim, senhorita Jane. Ele está aqui. no princípio eu suspeitei dele apenas por causa de um detalhe errado nas declarações das primeiras vítimas dos assaltantes. Enquanto o senhor Carvalho e o senhor Alfredo me disseram que o caveira era um homem alto, o velho Zanoni me disse que era um homem baixo. Por que essa incongruência? Simplesmente porque uma das testemunhas estava mentindo para se defender. Espera, espetor, espetor, juro, tá, quer dizer que eu, você mentiu. As suas declarações não estavam de acordo com as outras testemunhas. Você é um homem alto, Zanoni e poderia muito conhecer o cúmplice de Luiz Carlos. Ah, espetor, abastor, hoje me conheço aqui pintado. Sabe que eu sou incapaz, incapaz de fazer mal ao meu amor. Você é um sonso, Zanoni. Disseram-me que o seu sonho é ter bastante dinheiro para ir morar em Belo Horizonte. E você descobriu a maneira de conseguir esse dinheiro. o senhor não provou nada. Quieto, Zanoni. As mãos em cima da mesa. Mas posso prová-lo. Posso prová-lo, inclusive, que você não foi agredido pela caveira como afirmou. Você tinha marcas de chicotadas no corpo naquele dia em que apareceu na vila dizendo-se vítima dos assaltantes. No entanto, o homem da caveira não usava chicote. Quem usava chicote era seu cúmplice, Luiz Carlos. Está tudo claro, não está? Você e Luiz Carlos se desentenderam por causa da partida dos roubos e brigaram. Ele o agrediu às chicotadas e você aproveitou a circunstância para afastar as suspeitas de cima de si mesmo. Mas isso não é tudo. Encontrei alguns objetos furtados e escondidos na sua casa, assim como tinha encontrado dinheiro na casa de seu cúmplice. O dinheiro não bastava para provar a culpa de Luiz Carlos. Mas as joias que encontrei no seu colchão... Ah, meu senhor adorou ele estando na minha casa, hein? Está certo, doutor, está certo. Foi eu quem teve a ideia de usar a sepultura para amurrar de roupa e esconder os roupos. Foi eu mesmo. Eu contei o plano ao Luiz Carlos e ele topou porque também queria ficar rico de pressa. naquele dia realmente nós brigamos porque o palito queria a parte do leão. Ele me deu de chicote e eu... Bom, mas não fui eu quem matou aquele cachorro viajante ou o senhor. Foi ele, o Luiz Carlos e a tiros de rifle. Era ele que cobria a estrada em cima do jazibo. Eu nunca usei rifle a minha vida. É, eu só cortei a cabeça do homem com a foice depois que ele estava morto. Você se engana, Zanoni. O homem ainda estava vivo quando você o degolou. Vivo? A prova disso é que o sangue que saiu dos ferimentos do pescoço tinha bolhas de ar. O sangue de um morto não tem bolhas de ar. Portanto, o assassino é você. Quer dizer, espetor, que eu vou ser julgado por homicídio. Ah, e dizer-se que tudo o que o velho Zanoni queria era ir a Belo Horizonte viver tranquilo para o resto da vida. Pois, indiretamente, você vai conseguir o que desejava. Depois do julgamento, vamos transferi-lo para a penitenciária de Belo Horizonte. E lá, eu lhe garanto que você viverá tranquilo o resto de sua vida. O teatro de mistério é apresentado sempre aos sábados às nove e cinco e às segundas-feiras às vinte e duas e cinco em reapresentação. E aí, A CIDADE NO BRASIL